CPI da Covid teve apenas uma sessão administrativa hoje. Senadores iriam ouvir o motoboy Ivanildo Gonçalves, mas ele conseguiu um habeas corpus no Supremo e não compareceu. HC concedido pelo ministro Nunes Marques, o Cássio Kunká, que autorizou. Nossa, eu fiquei tão surpreso. Olha, o Nunes Marques concedeu um habeas corpus para o motoboy e não compareceu o depoimento. Eu só não entendi a razão. Não é porque o motoboy de uma empresa investigada fez um saque em dinheiro de 4 milhões? Que ele tem que depor, não é mesmo? Não faz muito sentido. Né, ministro? Meu Deus, vai. Nunes Marques aceitou os argumentos da defesa, disse que a movimentação financeira citada vai além do período da pandemia e que a convocação fugiria do escopo das investigações. E tem mais, senador Renan Calheiros disse... Desculpa, foge porque a empresa não é investigada? Ele não fez esse saque para a empresa? Por que que foge? E também esse argumento, olha, eles estão desmoralizando. Eu acho razoável que se quebre o sigilo a partir de um determinado momento que o cara está sendo investigado. Agora, depende. E se o sujeito é um profissional da pilantragem, e isso se evidencia voltando um pouco mais na quebra do sigilo, demonstrando que se apela a um profissional do embuste para fazer malandragem. Hum, vai lá. Senador Renan Calheiros disse que tem provas que apontam que o motoboy pagava boletos do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. É um absurdo o Nunes Marques ter concedido isso. Ok, decisão da justiça se cumpre, mas se discute. Né, senhor? É claro que aí é uma interferência indevida. Uma coisa é você falar, o cara tem direito ao silêncio, para não se incriminar. Outra coisa é dizer assim, não, não está no escopo da investigação. O Nunes Marques está acompanhando no detalhe a investigação para dar essa opinião? Ou está querendo criar dificuldades adicionais para a investigação? Uma pergunta. Vai. O que mais que tem da VCT Log? Com a ausência do Ivanildo, a CPI tentou ouvir a diretora executiva da VCT Log, Andréa Lima. Só que ela disse que não podia ir, que estava em viagem. Ah, grande motivo. Sem ninguém para prestar depoimento, a CPI votou requerimentos hoje. Aprovou a reconvocação do motoboy, vamos ver se ele fala dessa vez, Ivanildo Gonçalves, e a quebra dos sigilos. Fiscal, telemático e bancário da VTC Log. O vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues, afirmou que se tornou indispensável. Ouviu outros nomes ligados à empresa. Segundo ele, causou espanto o fato de um motoboy, que recebe cerca de R$ 2 mil por mês, ter sido defendido por uma banca de advogados considerada cara. De acordo com os senadores, o advogado Alain Diniz Moreira Guedes de Ornelas teria trabalhado na defesa de Fabrício Queiroz e também de Adriano da Nóbrega, aquele miliciano morto em fevereiro de 2020. Que eu saiba, pode não ter trabalhado exatamente na defesa, mas era do escritório, aí sim, que faz a defesa do Queiroz e do Adriano da Nóbrega. E hoje, esse advogado do motoboy estaria atuando sozinho. Agora, é sempre o índice de coincidências incríveis que colhe essa gente toda, não é mesmo? Como sabemos. O que mais? A CPI da Covid estuda não realizar as sessões na semana que vem, Reinaldo. Os senadores do chamado G7, que pode ter virado G6, dizem que estão com medo dos protestos bolsonaristas do 7 de setembro, medo de violência, medo de serem agredidos. Como está marcado um ato grande para Brasília, os parlamentares acreditam que podem se encontrar com esses manifestantes no aeroporto, por exemplo. Mas mesmo sem se reunir, a comissão vai continuar com trabalhos internos. O relator Renan Calheiros daria uma acelerada no texto. A previsão é que ele apresente o parecer na segunda quinzena do mês de setembro. Olha, que existe risco, existe, né? E eles não escondem de ninguém. A fala do presidente da República hoje é ambígua o bastante para estimular maluco a fazer maluquice. É isso aí. Então, vamos lá.